Fala meus amores, já vemos um vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Fala meus amores, já vemos! Gente, pelo menos essa aqui gosta. Quer ver? Quer tomar banho? Quer? Quer? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Quer de mamãe? Azul! Quer de mamãe? Azul! Você gosta de tomar banho? Gosta? E aí? Aico, dá-lo! Aico, dá-lo! Aico! Tchau, tchau.